É, pessoal, uma dúvida que sempre chega pra gente aqui no SBT Interior, lá no nosso portal de notícias, o pessoal manda pelo Facebook, é perguntando o seguinte, Casagrande, ajuda a gente a entender como que eu dou preços aí pro meu serviço ou pro meu produto que eu vendo, né? Principalmente quem é amigo empresário. Vamos colocar na ponta do lápis com o nosso comentarista de dinheiro, Marco Antônio. Tudo bem, Marco? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Casagrande. Vou começar o seguinte, né, que sempre perguntam pra gente, por exemplo, ah, sou uma boleira, faço bolo pra fora. Fico na dúvida de saber quanto eu coloco de preço, né? Tem muita gente que fica achando que é só o valor do produto, né? Mas quais são as orientações? Na hora de definir o preço, qual que é o passo a passo? O importante é que essa boleira ou esse microempreendedor, que ele faça o custo por produto, ou seja, ele não pode pegar um bolo e colocar ele como padrão. Pra cada produto ele tem que fazer o seu custo. No caso do bolo, especificamente, ele tem o custo do produto. O custo é tudo aquilo que ele vai utilizar pra fazer o bolo. A massa, a farinha, o ovo, o brigadeiro, né? Então ele tem esse custo. E tem também a mão de obra que ele usa pra fazer. A própria mão de obra da boleira, como também ela pode ter os funcionários, empregados e encargos. Aí sobre isso, esse é o custo do produto. Aí nós temos as despesas fixas, que são aquelas despesas necessárias pra ele operar. Energia elétrica, água, telefone, internet pra vender o produto, né? Então ele tem que achar uma margem, uma porcentagem das despesas fixas. Achar uma margem do seu lucro, o lucro almejado, a lucratividade. Aí ele pega e faz uma taxa de marcação. Pega o valor do produto e divide por essa taxa de marcação. Ele vai ter o valor do bolo. Mas é importante isso que eu te falei. Não fazer um preço genérico, tá? Tem que fazer individual. Então uma dica pra minha amiga dona de casa que tá acompanhando a gente, ó. Tem lá cinco tipos de bolo, então. Rechado de brigadeiro, o bolo pelado, tem um bolo com morango. Cada um tem um preço. Então faz o cálculo de cada um desses itens. Porque é um pouquinho mais barato pra fazer, o outro é um pouco mais trabalhoso. Tem que levar isso na conta do lá, especialmente, né? Exatamente. E quando a gente fala em serviços, né? Então tem lá pessoal que trabalha com costura pra fora, ou se não, corta cabelo, faz unha. Como é que faz pra poder calcular? Porque não tem uma coisa física, né? É só a força de trabalho, né? É só a mão de obra. Como que ela calcula isso? Na realidade ela muda um pouquinho porque você tem o custo pra ele executar o serviço. E o lucro almejado pra ele dar continuidade na sua atividade. Aí ele tem que considerar tudo que ele usa. Por exemplo, o cabeleireiro, ele vai usar o shampoo. Ele considera o shampoo, a água que ele usa, o outro produto que ele possa usar. Aí ele vai pegar, considerar a energia elétrica, a água, ele coloca tudo junto. O salário que ele almeja receber, os encargos dos funcionários que ele tiver. E aí sim, ele aplica o lucro dele. E soma-se a esse custo pra ele achar o valor desejado. Por exemplo, quem trabalha por conta vai na casa da cliente. A gente tem que colocar também o combustível do carro, né? Que ela vai ter que se deslocar até a casa da cliente, né? Sim, exatamente. Então são esses detalhes que devem ser colocados aí. Acho que por isso é importante a gente destacar, né, Marco? A importância de fazer planilhas pra acompanhar tudo esse gasto, pra ver se tá tudo batendo certinho, né? Pra não ter prejuízo. É, exatamente. Hoje o custo, desde a pequena ou a grande empresa, existe hoje planilhas muito sofisticadas. É diferente um custo do outro. Mas o pequeno empresário, esse que muitas vezes não gosta de fazer cálculo, mas que é essencial que faça esse cálculo, porque senão ele tem que saber a margem dele, ele tem que ter uma planilha. Tem que ter uma fórmula de cálculo. Hoje, alguns que têm dificuldades, ele pode buscar socorro com o contador, que pode orientar, como também as entidades que apoiam o microempreendedor, no caso o Sebrae, que também tem consultores pra ajudá-los. Legal. Com essas dicas de hoje, ficou mais claro pra quem tá aí em casa entender como funciona certinho, né, Marco? Obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia pra você. Bom dia, Caio Sacrante.